A Fiat começa o ano apostando as fichas no Mobi, o novo modelo de entrada da montadora que quer ser o carro da cidade. O Baia Motor foi conferir o lançamento com o repórter Léo Almeida. O Mobi faz parte de uma reestruturação da linha Fiat que pretende renovar o seu leque de modelos nos próximos três anos. E o subcompacto chega para preencher uma lacuna abaixo do Uno atual. A ideia da empresa é oferecer uma alternativa ao Volkswagen Up. De acordo com a montadora, o fato de o Mobi ser o modelo mais barato da marca não será destacado. A Fiat não pretende vender como o carro mais barato do Brasil. E a nossa equipe do Baia Motor foi até a cidade de São Paulo para fazer o test drive do novo Mobi. E a equipe do Baia Motor veio até a cidade de São Paulo para conferir a novidade da Fiat que é o novo Mobi, esse carro que está aqui. Bom, ninguém testou o carro, mas nós vamos ser um dos primeiros a testar em todo o Brasil. Pois é, rapaz, esse carro aqui é um pouco menor do que o Uno, porém o espaço continua o mesmo. Meu teste vai ser nesse daqui e você vem de carona com a gente. Uma das novidades do Mobi é não ter muitos opcionais, como ocorre nos demais modelos da Fiat. A ideia é simplificar o pacote de versões. Assim, os interessados em incrementar a quantidade de acessórios devem optar por uma configuração mais cara. Na ordem são a Easy, Easy One, Like, Like One, Way e Way One. O Mobi não é um novo carro, e sim um novo jeito de se mover pela cidade. Tecnologia, conectividade e mobilidade. Esses são os principais requisitos do novo veículo que a Fiat trouxe para você. E ó, é do seu tamanho. As versões intermediárias Like e Like One oferecem um pacote recheado com ar-condicionado, direção, trava, vidros elétricos, chave tipo canivete, computador de bordo e volante com regulagem de altura. A Like One inclui também um quadro de instrumentos com LED, display digital, além do rádio USB e Bluetooth. Saímos do Hotel Hilton, percorremos 15 quilômetros e chegamos aqui com essa bela vista do Yacht Club Paulista ao lado do nosso Mobi. Fiat Mobi é o novo carro da Fiat. E olha, ele tem essa frente muito arrojada, muito imponente e dá um aspecto de que ele é um carro grande. Porém não é. Ele é 23 centímetros menor do que o Uno, mas muito confortável para quem viaja dentro. Agora, o motor do carro você vai conhecer agora. O subcompacto só será comercializado com motor 1.0 de 4 cilindros, o mesmo que já equipa o Uno e o Palio. Ele desenvolve 75, 73 cavalos de potência com etanol e gasolina a 6.250 RPM. O torque é de 9,9 e 9,5 quilos a 13.850 giros. Apesar de ser menor do que o Uno, tem 356,6 centímetros de comprimento e 163,3 centímetros de largura e 150 centímetros de altura. O desempenho do pequeno é praticamente idêntico ao Uno. No nosso teste, nós fomos de 0 a 100 em 17,5 segundos. Na prática, o mesmo resultado do Uno Vivaça, 17,6. Agora estamos com o Adriano Rezende, que é diretor de marketing da Fiat. Adriano, para começar, já que você trabalha na área do marketing, vamos lá. Por que MOB? Eu acho que MOB não surgiu no começo. Na verdade, a necessidade, o que a gente colocou como necessidade de desenvolvimento, lá no começo, quando a gente começou a parte de ideação, de realmente assentar com várias áreas da companhia, entender o que seria o correto e o interessante para a gente poder oferecer para o mercado, qual seria a oferta mais adequada para o desejo do consumidor, começou a surgir a história de grandes centros. A necessidade de se movimentar com mais agilidade, com mais eficiência, com mais praticidade, é claro, é feito um grupo, se assenta, se estuda, foneticamente, estrategicamente, e bateu-se com uma atração de MOB, porque ele acaba fazendo uma síntese de todo esse conceito, né, Léo? Ele traz tudo isso dentro do nome. É a questão de se mover melhor, de se mover mais adequadamente, dentro do escopo e da oferta desse produto. Agora, para quem está em casa, o principal público-alvo desse MOB realmente são jovens, as pessoas solteiras, como é? Essa é a melhor resposta que eu gosto de dar, é todo mundo. Eu quero vender para todo mundo, e esse carro, ele tem a condição de se vender para todo mundo. Nós temos uma tecnologia que a gente está oferecendo, que é o Fiat Live On, ok? É uma tecnologia que você pode adquirir, você vai conseguir adquirir ela em algumas versões do MOB, que é uma tecnologia embarcada no produto, onde você pode utilizar qualquer smartphone, seja ele em plataforma iOS ou plataforma Android, dentro do veículo, você tem um suporte específico feito, de acordo com regras de segurança, crash test, para não soltar, para não ter nenhum risco. Ele não é conectado no carro por nenhum tipo de fiação, é todo esse sino de Bluetooth. Quando a gente olha para a gama do MOB, a gente coloca muito claro hoje para o consumidor, e falamos isso para a rede, e falamos isso para o mercado e para vocês, que a versão que a gente considera que é a versão foco, é a versão adequada e correta para o uso do consumidor, é a Like. Essa versão entrega o nível de conteúdos, que é o nível de conteúdos esperado já para o consumidor, como um conteúdo adequado e correto para essa categoria. É um carro que possui ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos dianteiros, travas elétricas, limpador, lavador do vidro traseiro, o cargo box e o banco traseiro bipartido como conteúdo de série. Mas vamos lá, e se o cliente fala, Pô, mas eu queria um carro que tivesse uma condição um pouco mais espartano, um pouco mais simples, mesmo a gente sabendo que a versão Like é a versão ideal. A gente dá a condição para ele, e a gente está chamando isso inéditamente no mercado, de desmonte o seu carro. Desmonte o carro. Você monta o carro, é tradicional, tem um desmonte do seu carro. Você vai ter a condição no nosso, monto o seu carro, e aí eu quero falar de preço para vocês, que eu acho a melhor forma de você saber em preços, não é da minha boca, é dessa forma, através da ferramenta que a gente tem no site, você consegue desmontar o carro e fazer um desmonte no Like para a versão Easy On. Como preço, gente, nós falamos aqui a versão Like, mas o que eu aconselho é que você entre no site da Fiat, entre no monte do seu carro do Mobi, brinque com essa condição do Monte, e depois, se quiser e achar necessário, vai no desmonte, e aí você pode pegar e ter uma real percepção do carro que é na medida para você. E aí